Meninos e meninas de 13 a 18 anos participaram de um curso de educação financeira e habilidades para a vida com a duração de uma semana que integra o projeto Geração da Planet International, realizado de forma virtual. Dos participantes, três meninas ganharam, além dos conhecimentos, cestas básicas para a família. Eu achei muito legal aprender sobre a financeira, para a vida de casa e para a vida também, só por casa. Cada curso para mim é um privilégio de participar e cada experiência é melhor. Compreendizada a mais. Exatamente, me ajudou bastante, inclusive eu tive outro curso que falou um pouco sobre esse e completou. As mães das meninas também estiveram na coordenação de juventude no bairro Castelo Branco. A coordenação é uma das parceiras da Planet, em Caxias. Para mim é um privilégio, eu agradeço pelas oportunidades que ela tem e espero ter mais ainda e eu fico feliz. Ela está me passando informações, né, que é possibilidade de cada vez que elas percebem como ela está me orientando. Então, isso é importante, né, tanto para ela o conhecimento dela, o dia a dia, como ela pode passar também para a família, né. A gente está fazendo uma entrega dos brindes, né, dados a algumas meninas daqui de Caxias que participaram de um projeto chamado Geração, né, que foi um curso sobre educação financeira, foi feito online, em parceria, né, com outra entidade. E hoje a gente convidou essas meninas com suas mães para vir receber. A ideia da Planet é juntar 6.500 meninas e meninos de quatro cidades do Nordeste do Brasil, dando a eles possibilidades de caminharem em direção ao desenvolvimento dos seus plenos potenciais e de atuarem firmemente em favor dos seus reconhecimentos enquanto sujeitos de direitos.